Oi, Paula e Stefânia! Você tá aí? Olá, Rila! Eu tô aqui no meu laboratório do Netgea Lab! Nossa, Stefânia, que laboratório legal! Uma percutinha pra você! Você é uma pessoa curiosa? Sim! Eu amo fazer perguntas e saber como funcionam todas as coisas! Ciência caseira! É mesmo gorilíssimo! Quero saber como podemos fazer esse foguete espacial! Vamos colocar a água nesses tubinhos que serão os nossos foguetes. Mais ou menos até metade já tá bom! Colocamos os comprimidos efervescentes! Uou! Gorilíssimo! Ei, peraí! Essa frase é minha! Ah, agora é nossa, Rila! Eu sou sua fã! Escutaram isso? A Stefânia é minha fã! Pá, bó, pá, pã! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri